5 para 12, Senhora Presidente, estava de Dezembro de 2015. É profissional na aqui, neste dia sostém, para não fazer assim, não trabalhar. Pero se eu estou chegando, estou com o homem, estou com o outro. É crítica, não está bem para nenhum de profissional assim aqui não. Há agora o terceiro dia, para não estar shield, de um cidadão ministro, com nossa visa, 5 para 12, estava de Dezembro de 2015. Cada um de vocês, de parte de nós, tem um complemento. Para ruir, me derrime, de o que eu não tenho. E aceita a realidade de justiça, Aue. E pensei, Aue, me está ressonando. Felicitando-nos para a situação que nós estamos em torno de estar aqui dentro de nós, com o coração para brindar a nossa comunidade de serviço. Lága-me e vosso ressonar, para vocês, cada um mirar-me, com o sério, me está meia. Para vocês, me está bem de instituição em Ana. Me saque que não fica. Vou estar aqui na quebra, para subir para o dia, até bem. Vou estar aqui na quebra, para subir para o dia. Há com Deus. Nenhum pare, ano passado, tem um incidente, caminando com nossos colegas na hora de golpear com o bote, para a gente. Ora, eu pedi ver se tem quem, de onde para vai? De onde para vir? Se não tem mais gente. Se não tem mais gente. Pensei, me complemento na Bocanã. Pensei, sacrifício na Ana. Mas agora, nossa papia, de 5 a 12, na ano de 2015, nossa papia também, de serviço que nós recebí de parte de Köswacht. E me está papia de emener sintáquina, senhor Pasquale. Me está papiando de base Pereira. Para que que eu passo, nossa papia, de, por exemplo, erradar não. Nossa papia também, tudo reina aqui, de serviço de helicóptero que não tem mais. Nossa papia, como está possível, botim, e que surveillance, sim, e lança o sujeito necessário, para bossar aqui com a autoridade. A papia, de direita LTEU, a criticar a partir do MEP, para ir caminando em LTEU. Para que nós, que sete anos e despes, nada. Nada. Para que nós, que não, sete anos e despes, LTEU, mesmo que. Caminando com autoridade. Caminando com a nossa pedia. Caminando com a cordeira como polícia. Ele aguardou ralar um bando. Não, vamos ter um lance para o slate, vamos sair e vai, vamos pedir gente, não é um documento, não. Você sabe que tem um cambio. Está pensando que a polícia está mal, está pensando que me está papiando, como se tem um lance para o slate. Mas não vamos ter que mudar mais. Sete anos, irmão. Eu vou avisar a obra para te mostrar o que o mal tem. Vão para, quieto o rato, mas nem a minha colega que realiza, avisa. Tem aqui, vamos tomar na sério.